Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, já vai deixando muito like, se inscreve aí, demorou? Rumo aos 300 mil inscritos, então se inscreve, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo E é nóis rapaziada, é o seguinte, olha onde a gente tá, meu Deus rapaziada Quem conhece essa laje aqui, já digita uma aqui, mentira Laje da Mansão Grey, olha como a gente tá aqui hoje aqui E aí moça? Laje da Mansão Grey? Eu falei Mansão Grey? Mentira mano, vamos voltar aqui, volta aqui rapaziada Laje da Mansão Maromba rapaziada, é isso mesmo, estamos aqui com a Nath, insana, essa lenda E aí Nath? Mano, eu sempre quis estar aqui, essa visão, mano, é surreal É muito top né Nath, papo 10 Ah e tem muita pipa lá no rio, que aqui já tá cheio Lá onde eu morava tinha e passou um tempo, foi ficando morto, mas aqui tá de boa, queria soltar uma pipinha Ah, vamos arrumar uma pra nós soltar, tem uma lata de linha ali ó, vamos ver Olha o mano cansado ali, enrolando ali Tem cara que não sabe pinar não, como é que tá enrolando? Tem um homem que é um doente, que beleza Mas é isso rapaziada, vai acompanhando aqui, já tem uns camaldão cansado aqui Mão no boquinha, a lenda Olha como é que solta a pipa Dá uma desbicada aí insana, aquela, o retão, o retão Falou que vai mandar as que dói hein Desceu hein, desceu hein Olha isso aqui Ah a pipa do Mario? Ah esse daí tem guarda Não, olha isso aqui É o dele? Tem que desenvegar isso aí fi, ô Caralho, a pipa tá quase batendo palma Mano, vai quebrar, não, vai subir Mas vai ficar mó estranho velho Meu Deus mano, meu Deus Não dá Olha a lenda colocando pipa aí rapaziada, ó Olha o tirante do garoto Aí é carioca isso Bota na mão hein Vai cortar A lenda do Ed aí Alegria, futebol alegria aí Ah vou subir daqui a pouco E aí a Nath vai subir uma ali Rapaz, menina desenrolada mesmo Vai cortar a boquinha Caramba velho, essa live aqui é insana demais mano Tem visão de tudo, olha lá Rapaziada subindo dali Vamos ver a molecada na rua ali Eu quero ver quantos vai cortar hoje pai Quanto você acha? Não quero sair nem aqui nenhuma Olha, tem uma lá embaixo Eu vou trazer pra tu, pra tu enrolar aí Olha rapaziada, mano Visão muito legal velho Olha isso aqui Acho que sonho de todo pipa Empinado de uma laje dessa aqui velho Olha ó Estamos voltando aí com os vídeos de pipa Tá ligado? Insano aqui no canal Os dois ali não dá É um tentando cortar o outro Lá de da mansão maromba Vai acompanhando Deixa o like se inscreve aí E vamos subir um pipa Eu e a Nath Bora ver no que vai dar rapaziada Tá lá do lado do PC Tá da hora, hein É, tá lá embaixo Aí ó Esse aqui que tá subindo Altezinho, Altezinho Já faz baba, cabelo e bigode Essa rabiola aí já, hein Mano, desenverga esse pipa aí Cansado, ó Meu Deus Esse é o Tzinho É o Tzinho, ó Já passa Já passa na rabiola dele já Não, calma aí Deixa eu tirar ele Vixe, Maria, velho Olha o peso que tá o dele Boquinha aí, boquinha aí, boquinha Bopa aí, bopa aí Caramba Olha o peixinho te arrastando aí Amarelinha Pega um pouquinho Não é cearense não Tá ali, tá ali Vai dar rabiola de linha pro cara Entregou tudo, entregou tudo Puxa daí, cansado Vai puxando, vai puxando Caramba, rapaz Entregou a rabiola de linha pro cara lá Aí é foda Meu Deus Vai cortar o que? Já sai da linha já, fi Cara, os outros tem o Pipo ali Pra tu trazer aqui Vai ser um B.O. Deixa ele pegar, deixa ele pegar, calma Isso A frosta Ih, tá sem braço Agora puxa Mano, boquinha cansado, troca Subi outro, subi outro, subi outro Caramba, esse Tzinho tá muito louco, rapaziada O Pinho foi pegar a linha lá pra tu enrolar O Pinho foi pegar a linha lá pra tu enrolar O cara não sabe arrumar um pipa não, rapaziada Ai, dá pra buscar legal ali, véi Dá pra ver a galera da laje Aí, rapaziada, subindo da rua ali, ó, o menor Os cara tá daqui de trás mesmo, véi Mas dá pra ver a linha Se passar já era Conseguiu, Boquinha? Entradia? O que aconteceu? Ó, o Ed nem vai querer aparar isso aí De tão, de tão zoado que tá Caramba, véi Ele entrou na linha do pipão, do T Só bateu Tzinho lá, rapaziada, ó Ele tá subindo pretinho aqui também Esse pau vai cortar na mão, hein Ó o Mano Ed, insano, já foi Tá lá da rua Tá liso, pô Ah, esse só tá tomando, hein Vou ter que subir um, hein Vou pegar minha linha lá e vou subir um, né Ninguém cortou ninguém até agora, hein Seguinte, rapaziada, ó Já fui buscar minha linha pura Pra nós bagaçar da laje da mansão Trouxe a pura, hein Caralho, aí sim Já, 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 enrola, hein Já, 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 enrola Vai tomar tiro do teu gurme Você achou daqui aonde? Essa aqui não é achada não, fi Essa daí vem lá do... Como é que é? Da rua do... É, é daquilo mesmo Lá de Guarujá, fi, essa daí Pô, não toma, hein É, meio grossão Cadê? Vou preparar um pra mim ali, velho Cadê? Pegou um? Pegou um? Os cara pediu pra buscar uns pipa aqui, velho Mas não sei não, hein Tem uns pipa aqui cansado Tem esses dois aqui que eu achei aqui, rapaziada Tem uns pipa aqui, chefe, sabe? Mais do que esses que tá na mão? É, eu achei esses dois aqui A galera falou que tem... Tem uns menorzinhos Tô por aqui, trapa, ó Eita Vai, brilhante, tá pras placas de cima Aí, ó Se quiser deixar esses daí grandão É mais rabiola Valeu, hein Peguei o escuro, hein, troca Vou... Tá bem? Tá bem Pode ir lá voltar, hein Vai ver a família? Betão, só peguei as brabas só Escolhe aí, Nath Eu vou pegar a Tzinha, então Vou pegar a amarela aí, a amarela é minha Sai! Sai! Não, a amarela é minha Ah não, amarela é isso aqui, velho É de fibra Eu gosto, eu gosto Não, não tem remédia lá não, né? Gente, ó Já fiz o tirante do pipo que eu peguei aqui, Tzinho Ó Fazer uns dois dedos aqui Não tá tanto o vento, tá ligado? Já vou colocar essa rabiola A Nath tá preparando Vai vendo aí a rabiola Tá ligado que esse aqui vai tomar um pequinho, né? Tá ligado Ei, ei, ei Não esquece que o melhor do mundo tá aqui Aperta o na pipa, Pinho Meu Deus, cansado Não tem mais aquelas raízes Tá bom Do Guarajá Mais? Mais, ó Mostra aqui, rapaz Que isso, viado? Nath tá lascado Tá puxando Aqui? Muito bom Vai molhar a pesoca Vou botar com a roca mesmo Caralho, pesoca doidão Quer cortar a mão não? Não Quer cortar a mão não? Não, não Pinho, desenguei isso aqui Ô, Ed, Ed Segue desembol... Ah, não Foi, foi, foi Tá puxando Não, não, pô Não, não Ai, filho da puta Puxa, Tiago Eita, baitura Tá puxando Tá prendendo aqui Tá prendendo aqui Vai, vai Puxa, casa Ei, insano O Pezoca fez um minuto O Boqueno Fez uma hora Tá lá já, hein Ô, Ben Segura aqui, velho Calma aí Espera aí Tô gravando, boy Se ele só tá gravando Segurando aqui Essa envergadura do Roniel Cansada, filho Cadê a boquinha? Deixa eu tentar, vai Eita, agora tá com o vento Troca o Roniel aqui Pesoca ali Cada um em um canto Grava lá, grava lá, pai Ó Pesoca já roubou O carretel todo de linha Subi sozinho aqui, ó Pesoca em um minuto Fez o que o Boqueno fez Mais uma hora Tá rodando Vai tá, ô, Subipan aqui, velho Tem só esses daqui Mano, tá vendo o Tzinho, ó Tem só esses daqui Grava lá, Beto Ó Ó Ó o Tzinho lá O Tzinho lá Tem que mandar Olha lá O Tzinho lá Longe, longe Vai ter o Pesoca aqui Vai pro que? Vai pro que? Que tem vento Pera aí Ó pro outro lado Cuidado, cuidado, velho Cuidado, velho Puxando Ainda dá um pouco Pesado o meu Tá mesmo, Tão de Rabião? Mas também quando pegar Força isso aí, filho Quero ver que grande Angolando da tapioca Cansado aqui Fiquei cansado Ê, Pesoca Você vai bater a sua E com a trapoeta aqui Olha o ventinho Eita Olha o cara lá Vindo a ração Vai pra caramba Olha lá Tem que tentar Pegar o Pesoca Tropa Você vê que o Pesoca Vai catar ele Vai bagaçar Pesoca Ó Pesoca Quem vai bater o recordinho Da laje Quem cortou quantos aqui? 10 10 é o recorde Quem cortou 10? Davi Davi Ele cortou 10 Ele nem solta a pipa Mas solta Cortou 10 Mentira O teu grupo foi o último ainda Mas os caras estavam do lado Ele cortou dos Os caras aí 10 pipa Pô, tem nem 10 pipa no alto Tem, conta aí É, velho Tá mentirando, né? Ok Ó o pipa no alto lá E você falando Tá bom Tá bom Boquinha sofreu aí Pra o pipa no alto Olha lá, ó O cara ali Tá com medo de cortar Olha o Tzão Olha o Tzão lá em cima Pesoca Pega o Tzão Do grandão lá, viado Que grandão? Do T Tô vendo ali, ó É do T Aquele que tá em cima? Tem biquinho lá, é, ó Caramba Guarda o Pesoca tomando pro Chico Pegando raviolinha pro cara ali Sai fora, cara Pesoca vai pro impero profissional Vou voltar a coma ali Não tem serão, não? Tem Eita, eita Pegou ele na mão Ai, ai, ai Olha lá Ferrou com ele Eita, pô A perseguição Tomou, tomou? Tomou Pegou sem força Perdeu a força ali Perdeu a força Caramba Caramba Mas ele correu, hein O cara empinou bem ali, velho Pesoca foi que foi Uma coisa pra dar uma olhada Tomou uma ali Pra mudar as grandes Não cortei ninguém, velho O Pinho vai subir aí Vai acompanhando o vídeo Deixa muito like É isso, rapaziada Perdeu a força